E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje a gente vai falar de um assunto também de atualidades, aí na nossa playlist de conhecimento gerais, atualidades. A gente vai falar sobre os hooligans, ou hooliganismo, porque tem relações políticas aqui, não é só uma questão ligada aos esportes, tá bom? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, porque tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. É uma coisa muito importante também, para quem já estava me seguindo aí nas redes sociais, sabia qual que ia ser um dos temas aí da semana, na verdade, os temas que eu tenho trabalhado, pois eu sempre falo lá. Então me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba o Pedro Renó, tudo junto, que eu tô por lá. Bom, no dicionário Oxford, da língua inglesa, hooligan vem de vândalo, significa vândalo, ou então hooliganismo, significa vandalismo, certo? A origem do termo ainda gera discussões de quem que inventou o termo hooligan, mas isso não é realmente tão importante assim. Os indícios mais firmes, mais próximos, apontam que vem de uma obra do escritor Clarence Hooks, de 1890, 1899, por ali, a segunda metade da última década do século XIX, de um livro chamado, da sua obra, chamada Hooligan Knights, que conta a história de um ladrão irlandês chamado Patrick Hooligan. Então, o conceito, ele é importante a gente saber o que significa hooligan, que vem de vândalo, então você já começa a pensar o que seria esse hooliganismo, mas a origem, na verdade, o conceito já era bem utilizado no século XIX. Para contextualizar, no final, na segunda metade, mas caminhando mesmo para o final do século XIX, o conceito de hooligan já era utilizado, inclusive, pela polícia britânica, para referir-se às gangues que existiam, tanto na cidade de Londres, quanto na cidade de Manchester, e cidades industrializadas, né? Qual que é o contexto? O contexto é a segunda revolução industrial. O contexto é o contexto do processo de industrialização, de urbanização, de condições precárias de vida, e isso vai gerando violência. As cidades vão crescendo muito demograficamente, fisicamente as cidades vão crescendo muito, isso vai gerando muita violência. Há um processo de desigualdades sociais, e olha só que a gente não está aqui para, nesse contexto aqui, a gente não está aqui para justificar positivamente a ação de hooligans, as violências de gangues, isso que é muito importante. Mas é consequência, sim, também de uma outra forma de violência, que é a violência da Revolução Industrial, é consequência do processo de desorganização de estrutura, de infraestrutura, isso vai gerando. É muito comum que surjam sempre conceitos, movimentos, assim, por exemplo, de violência, violentos, quando há um crescimento muito grande, uma centralização de riquezas, quando há uma superexploração da população. E aí você tem regiões que vão formando gangues nas cidades mais industrializadas da Inglaterra, que vão praticando violência também, que vão assumindo, inclusive, você tem violência entre gangues, entre cidades, então o contexto é um contexto histórico, um contexto social. Só que quando a gente chega no século XX, quando a gente chega principalmente na segunda metade do século XX, o hooliganismo passou a ser associado aos desportos, ou, na verdade, aos esportes, principalmente por fanatismo de torcidas, que principalmente vai sendo futebol, mas existem também em outros esportes, o hóquei, sob o gelo também, no Canadá também você tem indícios de hooliganismo, mas principalmente no futebol, com torcidas fanáticas de clubes de futebol, principalmente surgindo inicialmente na Inglaterra, que vão praticar violência contra outras torcidas. As torcidas se formam gangues organizadas no entorno dos estádios de futebol e promovem, esperam, inclusive, grandes eventos para promoverem ataques. Então, assim, sempre que eu tenho época de Copa do Mundo, principalmente quando a gente fala da Europa, não é só na Europa, que é assim que se diga, os hooligans viajam, inclusive, o mundo, mas existem também violência em outros continentes também, mas sempre quando você tem eventos, a polícia tem que ser redobrada, o policiamento é redobrado para evitar a ação dos hooligans, e aí você tem conflitos, você tem todo um processo de violência acontecendo, às vezes, no entorno dos estádios. A gente já viu isso, sempre quando tem algum evento, a gente sempre fica de olho, principalmente relacionado ao futebol. O grande marco triste, tá, nesse conceito aí, o grande marco e super triste do hooliganismo, aconteceu no dia 29 de maio de 1985, na final da Taça da Europa, que era antiga, hoje, a UEFA Champions League, por exemplo, que você tinha outros nomes, na final da Taça dos Campeões da Europa, Taça da Europa, que foi entre Liverpool, na Inglaterra, contra a Juve, a Juventus, da Itália, a final foi disputada em Bruxelas, e ficou conhecida como a triste tragédia de Heyssel, que aconteceu na Bélgica, em Bruxelas, que foi um evento onde você teve uma grande violência por parte de torcidas, principalmente por parte da torcida do Liverpool. E o que aconteceu ali? Já sabendo dessa possibilidade, dessa onda de violência, em Bruxelas, as autoridades locais proibiram a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades do estádio, no entorno do estádio onde aconteceria a final. Você sabe como é que é, as torcidas começam a chegar bem antes, um dia de manhã, antes de começar o jogo, fazer suas festas, e assim, um evento esportivo, e estava proibido. Só que os bares iam deixar de lucrar com isso, os bares locais. E os bares desrespeitaram essa norma de proibição de venda de bebidas alcoólicas. E esses bares lotaram de torcedores, principalmente torcedores do Liverpool, que começaram a beber, 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 e as hostilidades já começaram antes, fora do estádio de futebol, bem antes de começar a final da competição europeia. Deixa só passar ali a ambulância. Ok. E já começaram ali, inclusive, as ondas de violência ali fora, promoveram saques em lojas próximas ao estádio. Inclusive, uma joalheria foi roubada, invadiram uma joalheria, roubaram milhões dessa joalheria, saquearam a joalheria. E aí, quando chegaram dentro do estádio, você teve... as hostilidades continuaram, antes das cerimônias de abertura, antes de ter o jogo. Boa parte da torcida dos hooligans do Liverpool começaram as hostilidades contra a torcida da Juventus, que estava ali do lado, eram separados, cercados. Esse modelo a gente conhece muito bem no Brasil, de cercar, de dividir as torcidas. E eles invadiram, eles conseguiram quebrar as barreiras, passar pelas forças policiais. Antes do jogo começar, quebraram as barreiras, invadiram e começaram a agredir os torcedores da Juventus com barras de ferro. E aí começou uma pancadaria total entre os hooligans de Liverpool, os torcedores do Liverpool, contra os torcedores da Juventus. A polícia não deu conta de segurar e é considerado um triste evento. E as consequências desse ato foram 39 mortes. É muita coisa, é muito triste. Porque você, briga de estádio, acontece, acontece, não deveria acontecer. 39 mortos e milhares de feridos. As imagens são chocantes, devastaram. O jogo ainda, a UEFA decidiu que o jogo continuaria, que seria a Organização Europeia de Futebol, decidiu que o jogo, mesmo assim, ele aconteceria, o que foi muito criticado à sua época. 39 mortos, milhares de feridos e o jogo ainda aconteceu. A Juventus venceu a final com um gol de pênalti, venceu do Liverpool, não foi comemorado, por conta do número de mortos, da violência no estádio, todo destruído. E o jogo aconteceu, lamentável isso, né? Com certeza é lamentável. E aí você teve a repercussão, as consequências dentro do esporte, foi que os times ingleses, os times britânicos, foram proibidos de participar de competições europeias e internacionais pelos próximos cinco anos. isso enquanto consequência do esporte. Enquanto consequência política, consequência social e política, você teve uma atenção maior ao bolivianismo, né? Você teve uma atenção maior, já existia, já sabiam da existência, já tinham outros casos, mas você teve uma atenção maior em competições internacionais, competições europeias, como eu já falei pra vocês, em brigas de torcidas. E até hoje, inclusive, eu não sei se você sabe, mas às vezes a gente acompanha lá o campeonato de futebol inglês, você vê que a torcida fica muito próxima do estádio, do campo de futebol, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, já não tem nenhuma tela. É diferente aqui do Brasil, por exemplo, que criou-se a cultura do alambrado e a cultura daquele fosso, né? Onde, justamente pra evitar que as pessoas pulem aquele fosso e cheguem a ter acesso ao estádio. Isso tentou ser mudado depois com a Copa do Mundo, modernização dos estádios, transformar os estádios de grandes caldeirões em arenas, justamente por conta dessa... por tentar, né? Falar, não, aqui é algo mais próximo do que tem lá, a gente tem que acabar com a violência de torcidas. Mas hoje os britânicos, eles têm, né? Muitos falam sobre o orgulho que os britânicos têm de se ter menos violências no entorno do estádio, dentro do estádio, que a tragédia de Helsing, ela ensinou muitas coisas aos britânicos sobre o policiamento, sobre a educação em relação à torcida esportiva. Então, lá hoje, você tem grande parte dos estádios, você tem a torcida próxima do campo, sem o alambrado, né? Eles têm, dizem que eles têm muito orgulho disso, de poderem acompanhar os seus jogadores mais próximos, sem tentar agredi-los, sem tentar pular para uma outra parcela da torcida, você tem torcidas muito próximas, ou torcedores juntos, sentados nas cadeiras numeradas. Mas, enfim, mas mesmo assim, o que eu quero que vocês entendam é que isso, o hooliganismo ainda existe, tá? Ainda existem torcedores fanáticos e violentos que promovem vandalismo por conta própria, ou organizados com outros. Só que não é só na Inglaterra, gente. E aí, o que eu quero chegar aqui para a gente finalizar? O hooliganismo, ele tem um caráter político também, muitas vezes, que não é só para uma questão de futebol, de violência, aí eu odeio o torcedor do outro time. Primeiro que isso é ridículo, você odiar o torcedor do outro time. Isso acontece no Brasil também, que é muito triste. O futebol, ele tem uma relação íntima com política, sempre teve, tá? Eu fiz aqui, inclusive, já tem um vídeo antigo no canal que eu falo sobre história política do futebol brasileiro, baseado num livro pequenininho do historiador sociólogo Joel Rufino dos Santos, que chama História Política do Futebol Brasileiro, eu falo sobre naquele vídeo. Se eu procurar, eu deixo linkado aqui para você sobre casos de racismo no início do futebol brasileiro, onde os negros eram proibidos de praticar esportes. Aí o primeiro time a permitir foi o Vasco da Gama, depois o Fluminense, mas primeiro foi o Vasco da Gama, um jogador que chamava Carlos Alberto. O Vasco da Gama tem uma história muito bonita em relação à inclusão, que eu acho que é bem interessante, de combate ao racismo, às injustiças. Eu acho isso muito bacana. Independente do time que você torce ou não, eu acho que a gente tem que combater qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de preconceito, de fato. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, sobre a democracia corintiana, que eu sempre falo em aulas sobre ditadura militar, no processo de diretas já também. Bom, mas na Europa você ainda tem, por exemplo, na Itália, gente, a Itália é um país, olha só, eu acho que daria para fazer vários vídeos falando sobre isso dentro do futebol também, aqui nessa playlist, a gente poderia até pensar nisso, mas na Itália você tem, por exemplo, você tem um resquício muito grande do fascismo de Benito Mussolini na Itália, isso não há dúvidas, você tem até governantes na Itália depois que foram muito íntimos no fascismo, o próximo Silvio Berlusconi, que foi dono do Milan, foi um político, primeiro-ministro italiano também, com atitudes muito fascistas, né? Bom, mas na Itália, desde a década de 70 também, você tem a ação dos torcedores lá que eles vão chamar de ultras, são torcedores fanáticos de extrema-direita, de cunho fascista, xenofóbico, racista, que levam suásticas para os estádios, mostram as suásticas nos estádios, você tem até também uma imagem, eu vou pedir para a Rebeca Editora colocar para vocês, uma imagem triste dos ultras na Itália, erguendo a faixa lá escrita em italiano, mas vou traduzir, Auschwitz, vossa pátria, os fornos, vossas casas, falando para os judeus, Auschwitz é a casa de vocês, onde você tem os fornos, que são as casas de vocês, as mortes, um campo de extermínio muito triste, Auschwitz, e eles, eles levam suas faixas, eles mostram, é escancarado, promovem violência, e eles são totalmente reprimidos pela polícia italiana, no Cáutio, que é o campeonato italiano, que é o segundo maior antigo do mundo, o Cáutio, o mais antigo, é a liga inglesa, de fato, desde o século XIX, e o Cáutio também, e você tem torcedores muito conectados ali a essa questão do vandalismo e essas ações políticas, há indícios de que alguns, muitos desses torcedores ultras, por exemplo, são os hooligans italianos, e também em algumas outras regiões da Europa, o leste europeu também tem, e países do leste europeu também tem torcedores ligados a questões políticas, principalmente quando a gente fala no leste europeu a questão da unificação do paneslavismo, você tem essa questão ainda muito presente ali, mas na Itália, por exemplo, eles criticam, falam que eles não têm liberdade de expressão, e eles falam que liberdade de expressão é levar a suástica para um estádio, é levar a suástica uma faixa dessa, falando de Auschwitz, você tem uma presença muito forte dos ultras, por exemplo, na torcida da Lazio, a Lazio inclusive porque foi o time do Benito Mussolini, a Lazio que é uma grande rival de Roma, do time de Roma, mas os outros times também tem suas parcelas de ultras ali, e eu gosto muito de uma história que você tem desde muito tempo, que é um time que já é o contrário, é um time que é formado, grande parte da sua torcida foi formada pelo partido comunista italiana que é a Livorno, a Livorno foi formada muito por, a Livorno depois caiu para a segunda divisão, foi caindo, mas já esteve na primeira divisão, tinha um grande atacante chamado Cristiano Luccarelli, que foi atacante inclusive da seleção italiana, inclusive numa Copa, acho que não sei se foi a Copa de 2010, aí eu já não lembro muito, o Cristiano Luccarelli por exemplo, numa partida acho que do sub-20, 21, sub-19, sei lá qual ele fez um gol e ele é um atacante da Livorno, ele levanta a camisa e mostra a imagem do Che Guevara depois que ele faz um gol pela seleção italiana e ele foi totalmente criticado, não foi mais convocado, a torcida da Livorno tem gritos contra a torcida da Lazio, a torcida de extrema direita da Lazio, tinham gritos na época do primeiro-ministro Silvio Berlusconi criticando o Silvio Berlusconi, gritavam Berlusconi, é piedra de merda, faziam vários outros gritos, levantavam imagens do Che Guevara, tem uma questão política muito forte, mas a extrema direita sempre atuando com essa questão de suástica, de ofensas, de vandalismo, de violência nos estádios, no entorno do estádio, então você tem que, a gente está falando de um movimento fascista, o hooliganismo está intimamente ligado com o fascismo a partir do momento que você promove a violência ao invés do diálogo, você não torce, você é violenta, e aí em vários casos você tem uma questão, como é o caso dos outros, você já está entrando no neonazismo, você já está discutindo já questões ideológicas ali, aí você já entra na questão do neonazismo, o que é muito triste da gente pensar. O futebol, ele sempre tem ligado à política, mas nesse caso a gente está falando de uma questão de onda de violência que está relacionada sim à política, certo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, passei um pouquinho da história aí, quando falaram em hooligans, tinha que ter houve alguma competição europeia, você veio um torcedor aí causando, aí você descobre que é ruim, existem torcidas, os ultras têm torcidas organizadas na Itália, existem no leste europeu, às vezes eles assumem autorias de vandalismo, de atentados, é o que acontece, eles usam o futebol como um grande pano de fundo para promover os seus pensamentos de violência entre outras coisas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!